No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo, um vídeo rápido aqui de domingo, mas que eu preciso falar pra vocês sobre um assunto cara, um pouco polêmico né, referente a decisão que o Renato tomou após o jogo de ontem, de Grêmio 2, Atlético Paranaense 1. Cara, eu trouxe diversos vídeos ontem, mas eu não trouxe um falando sobre isso, e eu me vi na necessidade de vir aqui dar a minha opinião e passar essa informação pra vocês, pra quem passou o despercebido. Ontem tivemos uma atuação de gala de Adriel, uma atuação de gala, o cara foi impecável, jogou demais. Ah, mas tomou um gol, cara, um gol que não tinha muito o que fazer. Eu não acho que foi um frango, uma falha, gols, os goleiros também tomam, mas a gente sabe que tem a qualidade que a gente precisa pra um goleiro. Visto aí então, Rocher, o que está jogando, não chega nem perto de Adriel. Hoje, tá, hoje. Porém, Grando e Breno não estão num nível pra ser titular do Grêmio. A gente já viu em 2021, já vimos aí na série B em 2022, infelizmente não estão nesse nível pra ser titular do Grêmio. E eu já vou falar agora pra vocês o que que o Renato decidiu. Mas antes, só quero dar uma dica pra vocês, se querem comprar camisa de futebol, camisa de qualquer time que vocês quiserem do mundo, por um preço muito baixo e com frete grátis pra todo o Brasil, é na ntgimportes.com.br. E tu usando o cupom de desconto, no tag, tu tem ainda 5% de desconto. Tu pode entrar em contato com eles, ah, não achei a camisa tal, pergunta lá pra eles que eles vão te responder e vão conseguir a camisa que vocês quiserem, beleza? Então, entra em contato, link está no primeiro, comentário fixado também na descrição deste vídeo, beleza? Então tá, vamos continuar. O Renato ontem, na entrevista coletiva, falou o quê? Disse que Grando, ou melhor, Chapecó, será o titular contra o Cruzeiro quarta-feira na Copa do Brasil. O que, mano, deixou uma boa parte da torcida irritada com isso, né, cara? Pô, o Adriel mostrou que é o titular, cara, ele mostrou ontem. O cara é diferenciado. Só que o Renato disse que eles tiveram uma conversa antes que o Adriel teria essa oportunidade, mas que como já teve uma conversa antes com o Grando, com o Adriel, com o Breno, com o pessoal todo, já tinham esclarecido, ó, o Adriel vai jogar essa partida contra o Atlético, mas o titular será o Grando independente da atuação de Adriel contra o Atlético Paranaense. Foi essa a resposta do Renato, na entrevista coletiva, falando sobre quem será o goleiro contra o Cruzeiro. A torcida ficou um pouco dividida. Confesso que uma parte que não gostou ficou muito irritada, porque vê o Adriel como titular e vê o Grando como uma insegurança pro time do Grêmio, inclusive num mata-mata, numa partida que a gente precisa vencer, e uma partida que poderemos ter pênaltis. Mas aí tem um adendo. Eu acredito que o Adriel vá junto viajar. O Renato, de fato, eu acho que vai bancar o que ele disse, que vai honrar a palavra de que o Grando, né, o Chapecó, será o titular, porém deve levar o Adriel junto. No meu ver, se for pros pênaltis, o Renato poderia colocar o Adriel. A gente sabe, cara, o Adriel é pegador de pênaltis, não salvou no gauchão, é um jogador que já salvou também nas categorias de base, ele pega pênalti direto, ele é muito bom nas penalidades. Então, se o Grêmio for, de fato, pros pênaltis, o Adriel tem que entrar no lugar do Grando. Eu acredito que vai ter que ser feito essa estratégia. Mas, obviamente, eu queria dar essa nova oportunidade, essa nova chance aí pro Adriel. Acredito que já foi uma página virada. O Guri se desculpou. Ele mostrou muita humildade, né, deixou o orgulho de lado, se desculpou, quer jogar, quer mostrar seu valor, jogou ontem muito bem, como se nada tivesse acontecido. Então, sim, no meu ver, o Adriel tem que ser o titular do Grêmio hoje. E eu não estou muito satisfeito vendo os jogos do Rochê, por exemplo. E eu acho que o Grêmio não deveria investir agora no Rochê. Eu acho que poderia dar chance pro Adriel aí e deixar o dinheiro que iria colocar no Rochê em outros jogadores que a gente precisa com mais urgência aí, né? Como zagueiro, como ponta, centroavante. Então é isso. E lateral esquerdo também. Urzada, deixa o teu like, te inscreve no canal e deixa o teu comentário. Tu prefere que o Adriel seja o titular agora ou quer deixar aí o Grêmio mesmo pra ver como é que ele vai ser nesta partida? Comenta, eu quero saber muito a opinião de vocês, gurizada. Quero ver se vocês aqui estão divididos ou não. Vou deixar uma enquete também aqui no canal pra vocês votarem lá. Beleza? Vai estar passando aqui, mano. Esse vídeo hoje não vai ter edição, tá? Então, aqui na direita e na esquerda vai ter dois vídeos aqui pra vocês assistirem. Escolhem um dos dois, assistam e maratonem aqui o canal que teve ontem. eu acho que uns seis, sete vídeos. Assistam lá que tem só vídeo da hora. Beleza? Tamo junto. Falou. Fui.